Precioso para o jogo contra o Botafogo, o time da Ponte Preta acredita em segurar a liderança do campeonato nesse episódio. Estamos aí rapaziada, então a 18 pontos 3 do segundo colocado que é o Cuiabá e o time da Ponte além de sonhar com uma libertadora e está começando a sonhar até com o título do brasileiro. Já pensou que louco? Nesse episódio a gente tem que negociar, já tentamos algum jogador no último, mas o salário estava alto demais e a gente precisa além de um goleiro ter mais um jogador para ser volante. Teremos aí o Botafogo, mas também depois fora de casa vamos pegar o Goiás e teremos o Mengão no Moisés Lucarelli. Vamos com força máxima, né? O time está bem 100% fisicamente todo mundo, né? Tá na elta, uma seta um pouco para baixo, mas eu vou manter ele desse jeito. Vamos lá então para o combate, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e no primeiro link da descrição tem esse super patch para PES 2021. O mais completo e atualizado do mercado, o único que vai te deixar sempre na cara do gol. Pois são, mano, 20 narrações brasileiras diferentes, mil estádios, 16 mil faces e imersão desde placares de tudo quanto é competição, além de ter essas competições. Na Master League aqui, por exemplo, tem o Brasileiro, Série A e Série B, tem Libertadores, tem Mundial, Champions League, Europa League, todos os campeonatos europeus e ainda por cima, obviamente, os campeonatos sul-americanos. Aquela imersão, mano, fica a flor da pele no melhor jogo da atualidade. E obviamente, se o seu PC não rodar, tem aqui nesse link também várias outras opções, desde patch para PES 2017 ao patch para PES 2013. Já tem o primeiro ataque aí do Botafogo, marca direitinho, ponte preta, sem dar espaço, o Nathanael já recupera, manda para o Segovinha, Segovinha para o Zé. Vamos trazer time, pelo amor de Deus, cara, de matar, errar um passe desse. Vai o Biro, agora Biro Leiby, traz ela para o Benítez, chamou de tabelinha, Benítez já passou, tem ali para o meio esperando, estava o Terence. E chega o Jefinho na cara do Diego Alves. Ah, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Time está com a defesa muito maneira, a gente quase nunca toma gol, aí eu me mando uma dessa. Diego Alves salvando o time todas. Mas nesse caso aí, só se ele fizesse um milagre, né, não tinha como defender depois de uma burrice que eu fiz saindo aí com o zagueiro. Tem que correr atrás do prejuízo. Vai lá, Chiquinho. Dele para o Terence. Carregou, voltou, Benítez, o Chiquinho passando. Ah, vai, Benítez! Mais forte, velho. Chiquinho fez o pivô, fez a parede. Outra jogada, Patrick de Paula volta para o Jefinho, tem que bloquear, quase meti um pênalti ali para eles. Mas pegamos, hein, cara. É contigo, Terence. Bota para correr, mano, está cansadinho? Mas vai correr assim mesmo. Ah, mas vai tomar banho, cara. Que jogo roubado. Patrick de Paula corre assim aonde? Chegou antes ainda, mano. Vai lá, Diego. Vamos, mano. Chiquinho solitário ali, segurou na moral para o Terence. Já olhou o Segovation. Vai para dentro o Segovinha. Chamou no Terence. Tabelinha bonita, cruzamento feio. Sincero que a gente não jogou nada, né? E está com os caras mortos. Vamos mexer ali, geral, pelo menos os pontas e os laterais. Pegamos, hein? Vamos lá, Chiquinho. Chiquinho Soares arrasta essa bola. Tem opção ali. Os caras vão ficando todo preso. Chiquinho solta ela para o Marinho. Protege. Tem o Terence pedindo. Agora, Terence. Volta ela para o Bruninho. Pode colocar do Bruninho. Meter um pezão na bola. Tinha muito espaço para chutar, né? O Botafogo correu para dentro da área. E deu esse espaço para a gente. De mandar todo mundo para a área. Só o goleiro que não foi. Ficou com preguiça, né? Que eu mandei ele também. Vai sobrar com a gente. Ah, mano. O cara não ganha uma dividida, velho. Não ganha uma. O cara estava sozinho na jogada. 1x0 para o Botafogo. A gente perde a invencibilidade jogando feio e dando gol para eles. Bora então, hein? Goiás. Uma mascarada aí o goleirão deles. É para vencer de qualquer maneira aqui no Raile Pinheiro. Benetes para o Terence. Tem espaço. Ah, Terence. O cara ainda deu certo, velho. Acredite. Bola para o Sobral. Ah, bate e volta, Ticote. Vai, Ticote. O Tiquinho não vai. Até em primeira jogada ali, Nathanael pegou. Bora, Goiás. Deixa a gente atacar vocês. Contigo, Benetes. Tranquilo no meio. Tiquinho. Terence. Disparou, hein? Tua, Segovation. Segovinha. Segovinha é sem vergonha, né? Ele deixou a bola parar. Depois ele conseguiu tomar. Bola lançada, Nathanael. Ei, tira daí, Zé. Tira daí, Zé. Eu estou doidinho para tomar outro gol, igual aquele jogo. Nossa. Bateu no travessão, voltou. Tiramos na bola. Foi nada. Não adianta nem torcida gritar. E tem o Benitão para o contra-ataque, moleque. Só vai. Desce essa bola, Ticinho. Foi toque de mão ou o quê? O que ele deu? Bora, Benetes. Bate essa curtinha aí. Luan Cândido. Está todo mundo marcado. Luan segura. Abre o tapa no Biro. Vamos, Luan. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Mais. Isso. Agora. Cruza. Na medida. Para o Ticote. Ô, Ticote. Ô, Ticote. Quem não quer fazer gol hoje? Vamos lá. Segundo tempo. Está uma draga. O time não joga. O time está perdendo as poucas chances que a gente está criando hoje. Aí o Biro passou. Toma ali bola. Vai, Biro. Ô, Biro. Biro, ele toca caindo, mano. É aquele jogador que quando vai chutar ou tocar uma bola, aí já toca indo para o chão. Já está na el aí para o Terence. Olhou à frente. Está o Ticote. Vamos, Tiquinho. Boa, garoto. Segovinha. Segura ali. Vem marcação. Vem, vem, vem para cima do Segovinha. Tentou fazer gracinha. Não deu, mas voltou para a ponte. Aí o Benites. Ajeitou para o Terence. Devolveu. É para o Ticote. Tiquinho. Benites. Ah, meu pai sagrado. É o Zorro. O Zorro pegou. Só que a última finalização a bola já tinha saído, né? Então é escanteio já batido. Vai, Biro. Leib. Vamos pegar. Vai sobrar com eles. A gente pressiona. Está todo mundo ali na frente, ó. O time está criando algumas chances. Nathanael, o Cruel, toca para o Terence. Do Terence para o Segovinha. Ah, é vontade de quebrar esse controle. O Ancande do Terence. Vai a ponte remar de novo para o ataque. Aí o Segovinha. Ai, Segovinha. Ganhou, hein? Ganhou. Nunca te critiquei. Vai, bola. Volta. Nathanael. Olha o Terence esperando ela no meio. É o Benites. Vai, Benitão. Vai, Benitão. Se fosse para dar para o goleiro, nem pedia a bola. E é uma senhora a falta. Vamos pegar aqui no manual. Cara, eu ia pegar essa, velho. Volta com o Goiás. Ponte Preta fechando. Cruzamento. Ah, o cara... Um zagueiro, hein? Virou zagueiro atacante do Goiás. E o Diego Alves defende. Vai, mais uma bola na bagunça. A gente não está bem hoje, hein? Hoje é tardido. Tira. Afasta. Volta. Não, não, não. Sim. Gol do Goiás. É, mano. É, mano. O que está acontecendo com o time que nunca perde e está perdendo a segunda seguida? Não mais. Não mais. Não mais. Porque aqui tem gol da Ponte Preta de Benites. Martim Benites. Benites, daquele jeito, cutucou lá dentro da rede do adversário. Martim Benites, olha só. Que isso? Ah, mano. Estraçalhou a rede. E vamos ter mais ataque. Olha só o Goiás. Deu muito espaço. O Biruleibe. Vai, Biruleibe. Segura. Manda. Benites. Benites. Tu ia se consagrar, velho. Cruzamento do Biruleibe. Foi na moral. Benites chegou também. Mas não pegou força na cabeçada. Já pensou se a gente vira esse jogo? Goleiro do Goiás teve nota 10, cara. Aí é meio complicado de bater de frente, né? E a gente perde a liderança no saldo de gols para o Fluminense. 19 a 19. Vamos pegar o Flamengo. Temos alguns caras cansados, outros seta para baixo. Ah, zagueirão. Vamos lá com o Edson. E, cara, o Benites está mais cansado. Eu vou começar com o Bruninho. E eu vou manter o Tiquinho, cara. Apesar dele estar um pouco cansado e não estar jogando bem. É, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o Navarro. A gente bota o Tiquinho aí, de repente, no segundo tempo. Vou começar também com o Marinho. É, um dia de solzão rachando até as costas de todo mundo ali no nosso desgastadinho. Vamos lá para o nosso gramado para vencer o time com o melhor elenco do país. Ah, vai dar uma moral, né? Se a gente vencer, voltar a vencer no campeonato e voltar a liderança. Aí Rafael Navarro, já atropelado. Pelo menos cair, ele já caiu. Navarro, botar no chão. Isso, Marinho. Vai, Mine. Minimício com o Terence. Terence segurou, devolveu na hora certa. Vai, Mine. Minimício! O que é isso? Que sapatada, nada, nada. Que traulitada. Que Minimício. Aleatório, Marinho. O que é isso? O que é isso? Está com raiva do Flamengo? Ele jogou no Flamengo, não jogou bem, né? Acabou sendo dispensado praticamente. Foi jogar lá no Fortaleza depois. Vamos lá, para manter o foco na missão. Marinho já mete o dele. Ponte Preta. Vai brincar aí. Vai brincar. Vai pedir para os caras te tomarem a bola. Vem, Marinho. Aí, Teranzinho. Vai, vai, vai. Corre, Navarro. Ó, o Davi Luiz está contigo. Tabela. Já pede. Já domina. Linha de fundo. Está sem espaço para cruzar, mas está com espaço de fora da área. O Marinho prepara, prefere no Teranz. Vem, Foguete. Vai, Ponte Preta. É gol da Macacá. David Teranz. O Camisa 8, não. Não, não. Não perdoa. Ele castiga. Ih, castiga. 2x0. Aí o Ayrton Lucas meteu essa. Carlinhos estava ali. Cebolino pegou. Esperou no pé. Aí vai tomar o contra-ataque que a gente pediu para Deus. Navarro disparando, hein. Não quis tocar. Estava meio impedido. Estava com medo dele estar impedido. Mas eu acho que não estava, cara. Poderia ter arriscado o passe antes. Saiu errado o goleiro, hein. A gente só agradece. Navarro. Está lento, mas está carregando. Oh, no cantinho do Rossi. Na verdade, não é o Rossi que está ali, não. É o Matheus Cunha. Aí o Bruninho. Vai, Bruninho. Fiz uma pancada ali. Vai acabando o primeiro tempo. A gente vai jogando demais. Não deixa o Flamengo chegar. Ah, o Gabigol. Vem cá, Gabigol. Vem cá, Gabigol. É. Aqui é zagueira, irmão. Não tem dessa, não. É corte preciso no carrinho. Mais uma bola. Luiz Araújo. No Wesley. Vai para o cruzamento. Vai não. Vai não. Aí é tua. Diego Alves. Caraca. Vai ser um golaço. Vem mais um cruzamento. Vai, Diego, de novo. Está jogando futebol aí o time. Boa. Bruninho. Tranquilo. Suave. Olha o Marinho passando. Não, Navarro. Eu nem vou botar o nosso atacante e o Ticote. Vou deixar o Ticote ali no banco. Vai, Bruninho. Boa, garoto. Navarro. Terence. Só espera. Cutuca lá nas costas do adversário. Vem que vem quicando. Vai, Marinho. Segura. Mini-míssel. Olhou para a bagunça. Horroroso. Demais. Vai mais uma. Marcação está ali. A gente está marcando. Está chegando junto. Bola lá. Bola boa aí para o Bruninho. Ajeitou para o Biro. Vamos, Biro Leib. Meteu essa. Navarro. Nossa senhora. Vai, Marinho, de novo. Para o Terence. Aí o Gerson marcando. Tem espaço. A gente gira. Mas erra. Erra o passe. Segundo tempo nosso está morto. O Flamengo fez várias alterações e a gente segue sem mexer no time. Aí o Bruninho. Protegeu. Arrasca. Chegou. A gente dividiu. Vai, Terence. Isso para o Biro. Vem comigo, Bruninho. Devolveu. Navarro. Ajeitou. Vem chumbo. Grosso. Cruzado. Vai terminando no Moisés Lucarelli. O Gastadinho. O nosso estádio está segurando. Desgastadinho, né? Mas vai. Vai, Biro. Passou o Navarro. Boa. Navarro. Olha o Marinho pedindo. Pai. Ah, se essa bola passasse, hein? Fim de papo. Vencemos e vencemos fácil o time do Flamengo, hein? A gente não deixou os caras atacarem. Isso é Caio Fluminense. Empatou com o São Paulo em 2x2. Com esse resultado, a Ponte Preta volta à liderança do Brasileirão com 22. E chegou a hora, hein? Pintou a oferta para a Vanderloca. Vanderloca tem ofi... Oi, não. Aqui não. Vanderloca tem oferta para sair da Ponte Preta. Hum, olha só que safado o Fluminense, mano. Já não basta os caras pular da Série C para A. Agora querem tirar o melhor treinador da temporada. O Vanderloca. Aí não, cara. Ai, complicou, hein, velho. Seleção não tem. Tem do Fluminense. Oferta do atual campeão da Libertadores. E está na briga pelo título. O que vocês acham? Será que o Vanderloca vai meter o pé? Vai jogar? Vai vazar? Deixe aí nos comentários o que vocês acham. O primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E, obviamente, tem esse aí que é o melhor para o PES 2021. 100% atualizado. Se o seu PC não rodar, tem as configurações lá no site. Caso não rode, tem a opção do patch para PES 2017 e para PES 2013. E você pode ter uma coleção, né? Pode ter todos os três para você se divertir de uma gameplay diferente quando e onde você quiser. Lembrando que nesse link também tem os option files para PES 2020 e PES 2021. Além dos patches e option files legendas com jogadores e times históricos. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima! Vire membro para ter acesso antecipado.